Fala nação, aqui quem fala é o Nicolas, tenho 21 anos, estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui, que está defendendo as cores do Botafogo, estou muito motivado, espero poder contribuir da melhor maneira possível, ajudar meus companheiros dentro de campo. Minhas principais características, eu gosto de jogar bastante pelos lados também, jogo por dentro também, tenho um bom passe, é uma boa finalização, gosto também de um para um, estou com uma expectativa muito boa, que a gente possa fazer um excelente ano, uma excelente Série C, e que no final do ano a gente possa, se Deus quiser, sair com acesso também.